Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Nós vamos dar início ao tema de equilíbrio ácido-base, vamos montar duas playlists. A primeira playlist, nós vamos abordar os conceitos básicos e numa segunda playlist, vamos falar a respeito das aplicações analíticas do equilíbrio ácido-base. Na nossa aula de hoje, vamos abordar as teorias ácido-base. Então, para que nós possamos introduzir o tema de equilíbrio ácido-base, consequentemente, temos que entender o que vem a ser um ácido e o que vem a ser uma base. E, para isso, nós temos três teorias aceitas hoje, que é a teoria de Arrhenius, a teoria de Brossett-Lowell e a teoria de Lewis. E vamos abordar a respeito dessas três teorias na nossa aula de hoje. Então, as primeiras ideias que abordam as definições de ácido e base foi proposta por Arrhenius. Na realidade, Arrhenius dizia que um ácido é toda a espécie química que, em meio a coso, libera o íon H⁺. Enquanto uma base é toda a espécie química que, em meio a coso, libera o íon OH⁻. É a teoria mais simples que nós temos para definir o que vem a ser um ácido e uma base. Porém, ela é bastante específica porque se restringe a sistemas acólogos. Então, aqui nós temos alguns exemplos. O HCl é um pano dissolvido em água, libera o íon H⁺. O H₂SO₄ também, dissolvido em água, libera o íon H⁺. Então, essas duas espécies apresentam um comportamento ácido, segundo Arrhenius. E o NaOH e o hidróxido de sódio, quando dissolvidos em água, liberam o íon OH⁻. Portanto, apresentam um comportamento de uma base. O interessante é que a teoria de Arrhenius se restringe a sistemas acosos. Então, se eu tenho, por exemplo, o HCl dissolvido em água, a nomenclatura adequada é o ácido clorídrico. Porém, se eu tenho o HCl puro, por exemplo, o HCl gasoso, o sistema não está acoso. Então, ele não tem o comportamento de um ácido ali. Então, aí eu estaria falando do cloreto de hidrogênio. Se eu tenho o HCl no estado gasoso, por exemplo. Para Arrhenius, uma reação de neutralização é quando um íon H⁺ se encontra com um íon H⁻, levando à formação de água. Então, conforme eu havia dito, essa teoria é muito específica e ela se restringe a sistemas acosos. Ou seja, só faz sentido nós falarmos em ácidos e bases se nós estamos trabalhando no meio acoso. A segunda teoria é a teoria de Broucet-Lowey, que é a teoria protônica. Na realidade, Broucet-Lowey são duas pessoas diferentes, dois pesquisadores diferentes. Broucet é da Dinamarca, Lowey é da Inglaterra. E, ao mesmo tempo, eles chegaram a conclusões parecidas. E, por isso, essa teoria leva o nome dos dois. Na realidade, essa teoria é conhecida também como teoria protônica. Por quê? Na realidade, está relacionado com a transferência de prótons. Ou seja, um ácido é considerado uma espécie doadora de prótons. Enquanto uma base é uma espécie receptora de prótons. O que isso significa? E o que seria esse próton? Quando nós temos um átomo de hidrogênio, na realidade, o átomo de hidrogênio tem um núcleo com um próton, e ele tem uma eletrosfera apresentando um único elétron. Para a formação do íon H⁺, esse único elétron foi perdido por algum motivo. Então, consequentemente, no hidrogênio na forma de um H⁺, nós temos unicamente o próton como uma partícula atômica, vamos dizer. Então, na realidade, quando nós estamos falando do íon H⁺, basicamente, nós estamos falando de uma espécie que apresenta unicamente um próton. Então, por isso, quando nós falamos em protonação, nós estamos nos referindo à adição de um íon H⁺, desprotonação, à retirada de um íon H⁺. Então, na realidade, essa teoria está baseada na transferência de íons H⁺. Então, aqui, não necessariamente o sistema tem que ser aquoso, mas eu tenho que ter transferência de prótons, ou seja, transferência de H⁺. Nesse exemplo aqui, nós temos o HCl e água, e o que ocorre é a transferência do íon H⁺ presente no HCl para a água, formando o H₃O⁺ e o Cl⁻. Então, nessa situação, o HCl apresenta um comportamento de ácido, pois ele foi quem doou o íon H⁺. E a água apresenta um comportamento de base, porque a água recebeu o íon H⁺. Então, na realidade, essa teoria está relacionada mais a um comportamento. E aí, nós vamos ver que em algumas situações, uma espécie, ela pode apresentar o comportamento de ácido como comportamento de base, tá? E aqui vem duas perguntas interessantes para a gente discutir no decorrer dessa aula. Como que essa reação verdadeiramente acontece? E na realidade, esses íons H⁺, eles existem mesmo? Então, vamos entender um pouquinho melhor essa reação, tá? Então, nós temos aqui na realidade o HCl e o que acontece é, a molécula de água, ela apresenta pares de elétrons livres. Então, o hidrogênio presente no HCl, na realidade, ele vai se combinar com a água, formando uma ligação coordenada, né? O que que vem a ser a ligação coordenada? É o compartilhamento de um par de elétrons. Então, se essa ligação entre o hidrogênio e o cloro, ela é rompida, o cloro, como é mais eletronegativo, ele fica com o par de elétrons que está sendo compartilhado na ligação coordenada, e esse hidrogênio, ele vai ser transferido para a água na forma de H⁺. E para ele se estabilizar, o que ele precisa é de um par de elétrons, e a água apresenta dois pares de elétrons, tá? Então, na realidade, nós temos aqui, né, a formação da ligação coordenada. Então, aí eu volto à pergunta, o íon H⁺ existe? Na realidade, o que existe é essa espécie aqui, que nós chamamos de H₃O⁺, e não H⁺. O H⁺, na realidade, ele é só uma simplificação. O íon H⁺, ele só vai existir em condições muito extremas, né, condições muito especiais. Na realidade, quando nós temos uma solução aquosa, o que nós temos é a protonação da água. Então, os pares de elétrons da água realizam ligações coordenadas com átomos de hidrogênio, né, presente em algumas espécies, e com isso nós temos a formação do íon H₃O⁺. Nesse nosso outro exemplo, nós temos o NH₃ e a água, e o que está acontecendo aqui é que o hidrogênio da água é transferido, né, para o NH₃, porque o nitrogênio apresenta um par de elétrons aqui. E aí nós temos a formação da espécie NH₄⁺, né, que foi protonada pelo hidrogênio da água e do íon OH⁻. Então, nesse nosso segundo exemplo, a água, ela está tendo um comportamento de um ácido. No primeiro exemplo, quem é o ácido? O HCl, porque o HCl transferiu para a água. Então, o HCl é o ácido e a água, foi quem recebeu o H⁺, ela é a base. E aqui no segundo exemplo, nós temos o contrário. A água está apresentando um comportamento de ácido, pois ela transferiu o íon H⁺ para a amônia, tá? Então, a base, na realidade, ela precisa apresentar esses pares de elétrons livres para que ela possa receber esses prótons na forma de H⁺, tá? A teoria de Brostetilow, ela também usa essa nomenclatura de ácidos e base conjugados, né? O ácido, na realidade, ele doa o íon H⁺, tá? E a base, ela aceita o íon H⁺. E com isso, nós temos a formação de espécies conjugadas. Então, nesse exemplo aqui, a amônia, né, conforme mostramos anteriormente, ela é a base, porque ela recebe o íon H⁺, e a água tem um comportamento de um ácido, né? E aí, o que nós temos aqui? Nós temos a formação do NH₄ e do OH⁻. Então, na realidade, se o meu sistema voltasse à condição inicial, se eu tivesse a reação inversa, quem que iria ceder, né? Quem que iria doar o íon H⁺, na realidade? Seria essa espécie aqui, né, que é o NH₄, que doaria esse hidrogênio para o OH⁻, e aí nós voltaríamos ao sistema de partida. Então, esse ácido conjugado, na realidade, né, se nós tivéssemos a reação invertida, o ácido conjugado seria a espécie que apresentaria o comportamento de ácido, que iria doar o íon H⁺, enquanto a base conjugada seria a espécie que receberia esse íon H⁺, né, considerando que essa reação voltasse ao nosso sistema inicial, tá? Nós temos, né, a água, na realidade, ela se autoioniza, tá? Então, na realidade, uma molécula, né, um hidrogênio de uma molécula de água protona a molécula de água vizinha, formando a espécie H₃O⁺ e OH⁻, tá? E aí nós temos, né, a representação da constante de equilíbrio da água, né, que seria a concentração de H₃O⁺ vezes a concentração, né, de OH⁻. Esse Kw, na realidade, ele tem o valor de 1 vezes 10⁻¹⁴ a 25 graus, ele representa a constante de equilíbrio da água, né? Quando nós temos água pura, na realidade, as concentrações de H₃O⁺ e de OH⁻ são iguais. Portanto, ambas equivalem a 1 vezes 10⁻⁷ mol por litro. E aí a gente tem o conceito, né, e a escala de pH. Então, o que que vem a ser o pH? O pH, ele tá relacionado, né, é uma medida, que tá relacionada a menos o log da concentração de H₃O⁺, enquanto o pH menos o log da concentração de OH⁻, tá? Se nós tivermos a água pura, né, cuja concentração é 1 vezes 10⁻⁷, se nós substituirmos nessa expressão do pH, nós vamos encontrar um valor equivalente a 7. E se nós também substituirmos um valor de pH, o OH, nós vamos encontrar também um valor correspondente a 7, né? Menos o log de 1 vezes 10⁻⁷ é 7. Então, o que que significa? Que a água pura, ela apresenta um pH 7. Então, esse pH 7 corresponde a um sistema neutro, ou seja, um sistema que eu não tenho nem íons H⁺ e íons OH⁻ em excesso, tá? Quando eu começo a ter excesso de íons H⁺ ou de íons H₃O⁺, né, essa concentração, ela acaba aumentando. Então, a concentração de H₃O⁺ vai ser maior que 10⁻⁷. Então, maior que 10⁻⁷, né, isso vai dar uma ordem de 10⁻⁶, 10⁻⁵, menos 4 e assim por diante. E quando nós aplicamos isso na forma do log, nós temos como resultado valores de pH menor que 7. Então, quando o nosso sistema, ele tem excesso de íons H⁺, né, o pH, ele vai ser menor que 7, tá? E se eu tenho excesso de íons, né, OH⁻, vamos dizer, o pH é considerado alcalino ou básico e ele vai estar acima de 7 nessa escala. Então, nós temos também, né, outras teorias, né, que é a teoria de Lewis. Na teoria de Lewis, na realidade, ele conceitua como ácido, né, ou como base, vamos dizer, né, a base, na realidade, ela é uma espécie doadora de pares de elétrons, tá? E o ácido, ele é uma espécie receptora de pares de elétrons. Então, as teorias de Brossett-Lowey e de Lewis, elas são relativamente parecidas, enquanto uma se refere a um íon H⁺, a outra se refere aos pares de elétrons livres. Mas o que é interessante disso, é que a teoria de Brossett-Lowey, ela se relaciona apenas à transferência de íon H⁺. Já a teoria de Lewis, não necessariamente há essa transferência de H⁺. Então, nesse exemplo que eu coloquei da amônia com a água, eu teria o mesmo raciocínio. A amônia apresenta um comportamento de base, porque ela que está doando os pares de elétrons, e a água apresenta um comportamento ácido, de acordo com a teoria de Lewis e também de Brossett-Lowey, chegaria à mesma conclusão. Agora, nesse outro exemplo, né, que nós colocamos aqui embaixo, nós temos amônia interagindo com essa espécie BF3, né? Então, na realidade, o nitrogênio da amônia é que vai doar os pares de elétrons para essa outra espécie. Então, nós não temos aqui transferência de íons H⁺, por exemplo. Mas, de acordo com a teoria de Lewis, que é a teoria mais abrangente, eu posso conceituar como um comportamento ácido básico. Então, ácido é qualquer espécie capaz de receber um par de elétrons. Então, se nós pensarmos na química de coordenação, nos metais, na realidade, a essência da química de coordenação é uma reação ácido-base de acordo com a teoria de Lewis. Ou seja, o metal, ele representa o comportamento de um ácido, e o ligante representa o comportamento de uma base, pois é o ligante que vai fornecer esses pares de elétrons. Então, aqui nós temos uma relação das três teorias. A teoria de Arrhenius é a teoria mais simples. Então, um ácido de Arrhenius é uma espécie que, em meio aquoso, libera o íon H⁺, e uma base, uma espécie que, em meio aquoso, libera o íon OH⁻. Já a teoria de Brostet-Lowry, ela se refere à transferência do íon H⁺. Então, o ácido é a espécie que doa o íon H⁺ e base é a espécie que recebe. E já a teoria de Lewis, ela está se referindo aos pares de elétrons livres. Então, um ácido é uma espécie capaz de receber esses pares de elétrons e a base é uma espécie capaz de doar esses pares de elétrons. Então, nesse desenho, o que nós tentamos representar? Que a teoria de Lewis é a mais abrangente de todas. Ou seja, se nós pegarmos, por exemplo, essa teoria, todo o ácido e base proposto por Brostet-Lowry ou por Arrhenius também vai ser um ácido de Lewis. Todo o ácido de Arrhenius é um ácido de Brostet-Lowry também. Porém, se nós considerarmos, por exemplo, a teoria de Lewis, nem todo o ácido de Lewis necessariamente vai ser um ácido de Brostet-Lowry e de Arrhenius. Ou seja, tudo o que Brostet-Lowry e que Arrhenius diz está englobado na teoria de Lewis, mas, além de sistemas aquosos, que é o que Arrhenius propôs, e, além de transferência de prótons, que é o que Brostet-Lowry propôs, as ideias de Lewis vão além disso. Então, de acordo com a teoria de Lewis, o cátion metálico pode ter o comportamento de um ácido, mas é uma espécie que pode receber pares de elétrons livres. Pessoal, esse nosso novo conjunto de aulas de equilíbrio ácido-base, tanto a parte de conceitos básicos, como as aplicações analíticas, que vamos falar um pouco das técnicas de volumetria, de titulação, foi um pedido, na realidade, de um dos nossos inscritos no nosso canal. Então, peço a vocês que dê sugestões, dêem dicas de temas, de aulas que vocês precisam, que vocês gostariam de assistir aqui no nosso canal, pois o canal foi criado para tentar auxiliar vocês da melhor maneira possível. Portanto, precisamos saber as necessidades de vocês. Se vocês têm dúvidas, pessoal, deixem as dúvidas em forma de comentários aqui no nosso canal. Se você gostou do nosso vídeo, deixe um joinha para a gente. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não está inscrito. Segue o nosso e-mail, o nosso Instagram. E aqui, segue uma referência, que é o livro Princípios de Química do Áticos, como uma sugestão de estudo para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E até a nossa próxima videoaula.